Você vai dormir aonde? Lá provavelmente, eu vou, eu, obviamente, não tenho como dormir em outro lugar, eu vou dormir ali. Amiga, nem quero falar assim. Por que não? Você não quer. Por que você não quer conversar comigo? Porque eu não quero, eu respeito meu tempo. Não, respeito. Respeito, mas por que? Por que? Não quero, só respeito meu tempo. Não acha mesmo sem falar comigo antes, entendeu? Aí eu acho errado. Você não conversar comigo e ficar pressupondo coisas, nada a ver. Acho que ela já viu o suficiente. Eu não quero que você anule as coisas que você quer fazer aqui, porque a gente não sabe conversar lá fora. Porque vai que, tipo, você anula as coisas que você quer fazer. A parada não é questão de dia, a parada não é questão de abdicar de certas coisas. A parada é que, tipo, não sei o que eu quero pra mim, tipo, Eu não vou chegar e ficar com você aqui, porque realmente, se a gente ficar aqui dentro, eu vou ter meio que uma obrigação da gente ficar junto lá fora. A Suíte Magda foi maravilhosa, né, com a Juliane. A gente é uma pessoa, tipo, tem uma ligação muito boa, né? A casa inteira esperava que fosse algo a mais, mas a gente sabe que não tem como... No momento, né, a gente tem que conversar lá fora. Aqui é tudo muito intenso, tudo muito diferente. Então a gente sabe que a gente tem que conversar lá fora e a gente se acertou, mesmo ela me pedindo uns beijinhos ali nas escondidas, tá? Safadinha. Você vai onde, amiga? Do outro quarto. Ela foi dormir com ele. Eu to ok, eu estou beijando ela e ela não beijou em respeito a mim. Mas foi dormir com ela. Oi, bicha. Você é muito viada. E aí, como é que foi? Quer conversar comigo bêbada? Fala que ele conseguiu. É, tipo, a Magalhães. Ai, vamos conversar? Eu não quero conversar. Mas é porque a galera botou mó pilha nela, tá ligado? Tadinho. Eu vi a galera, tipo, pô, velho, você tinha que conversar com a Eixa. Ela, pô, tudo bem. Aí todo mundo falando isso, ela foi lá e puxou esse assunto. Mas quando o outro julga, né, Magalhães me julgou esses dias por eu ter beijado o Cacá na brincadeira. E aí pegou meu ex e falava que não pegava ex de amiga por respeito a amiga, mas não foi bem assim, né? Agora ela entendeu o que é o de férias com um ex.